Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos, a gente vai dar um giro aí pelo mundo com vocês, pessoal. Grandes inundações em Yasteif, na Arábia Saudita, 29 de maio de 2023. Muita chuva na Arábia, viu pessoal? Muita chuva na Arábia, em outras regiões do nosso planeta, vocês vão acompanhar aqui também nesse vídeo. Data também de 29, data de 27, olha para vocês ver essa incrível nuvem aí de poeira que aconteceu em cima do mar também aí na Arábia Saudita, acontecendo grandes coisas, realmente aí coisas espantosas, viu pessoal? A gente vai acompanhar aqui uma grande correnteza, muita chuva que aconteceu também na Romênia, são imagens aí que impressionam, ainda falando aqui na Arábia Saudita, como a gente estava dizendo, desde o início do ano a gente vem falando aí das fortes chuvas que vêm acontecendo na Arábia. Essa também aí, como a gente disse, na Romênia, cidade de Recita, olha para você ver a situação que ficou por lá. Nosso planeta aí, viu pessoal? Pedindo socorro, esse incêndio florestal também aí que está queimando grande, parte aí sudoeste da Nova Escócia, no Canadá, muita evacuação por lá, incêndio florestal gigantesco, vocês vão acompanhando aqui com a gente também. Bem, ainda falando em outras regiões, olha para vocês ver a sorte de chuvas na Jordânia, também hoje 29 de maio, olha para vocês ver a situação que vem acontecendo aí ao redor do mundo, viu? Como a gente vê as chuvas, inundações aqui no nosso país, ao redor do planeta também aí, acontecendo grandes desastres. A gente vai fazer um convite para você, viu pessoal? Não é inscrito aqui, já se inscreve aí com a gente para você estar acompanhando aqui todos os dias as notícias que a gente traz para você do clima no Brasil e no mundo. Deixa seu joinha para dar uma fortalecida aí no nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês, tenha todos uma excelente noite. Um grande abraço a todos vocês.